E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá meus amigos, mais uma vez estamos aqui no programa Evangelizartes, com muito carinho preparando um conteúdo para que a gente possa ter um bate-papo, ter uma conversa muito boa, eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Cátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E hoje nesse programa que está aqui na rádio que toda a família pode ouvir, que a gente está aqui em mil e quatrocentos, amplitude modulada, nos tempos de pandemia, nos momentos em que a gente está de quarentena, em isolamento, que a gente está com afastamento social, que a gente está dentro de casa, inclusive ontem eu estava ouvindo, assistindo na realidade no Facebook, um dos programas aqui na rádio Rio de Janeiro e percebi o carinho que a gente, todos nós programadores temos tido, esse reflexo do carinho por parte dos ouvintes, agradecendo muito esse trabalho que cada programador tem sentido de se preparar e preparar um programa para que vocês tenham, como eu posso dizer, uma companhia nesse momento em que muitos estão um pouco tensos, um pouco estressados, um pouco aflitos de que não podem ir às suas casas espíritas, não podem ir à rua, ir na casa dos parentes, então a nossa conversa tem muito a ver com essa introdução que eu vos faço, tem muito a ver com essa questão que está acontecendo nesse exato momento, que é a dificuldade de lidar com esse isolamento, a dificuldade de lidar conosco mesmo e é onde entra a questão da casa espírita, né? O quanto a casa espírita estava e está ou preparada ou se preparando para poder passar por esse momento, eu até fiz uma brincadeira que a gente sempre conversa um pouco antes de iniciar a gravação do programa, eu estava questionando de uma maneira lúdica, brincando mesmo com o Marcelinho e com a Kátia, eu fiz a seguinte pergunta, se essa pandemia do Covid-19, ela perdurasse com, nos obrigando a esse isolamento até o final do ano, o que seriam das casas espíritas? E aí existem dois paralelos, né? Aquela casa espírita que talvez já esteja preparada e a que não está preparada e a gente vai conversar sobre isso, né Marcelinho? A gente vai bater um papo bom sobre isso, né? Isso mesmo, a gente preparou uma coisa muito legal para falar. Isso mesmo, fiquem atentos e não é a nossa opinião, mas são reflexões que precisamos ter ao longo desse desse afastamento social. E falando dessas lives, falando desses encontros online, dessas reuniões online, ontem junto à mocidade nós implantamos o evangelho no horário online, então a gente já se reúne todo domingo, né? Enquanto grupo de mocidade espírita que eu e a Kátia coordenamos, nós já nos reunimos para poder fazer a nossa reunião para que continue. Nos reunimos via live, online, cada um em suas casas, nesse momento de pandemia. Sim, estamos usando o aplicativo Zoom, que até surgiu um boato de de vírus e tudo, mas aí depois a gente pode até dar uma explicação um pouquinho mais técnica se alguém tiver com medo ainda de usar o Zoom, mas nos reunimos via via online mesmo e decidimos fazer o evangelho no lar, então todo domingo a gente faz a reunião da mocidade, uma hora e meia, às vezes até um pouquinho mais, reunidos todos juntos via online e também o evangelho no lar toda quinta feira e no caso a gente usou esse texto aqui que eu vou trazer também que ele veio para a gente, né? De uma maneira bem legal essa ideia de usar que é a mensagem de André Luiz no livro nosso lar, né? O primeiro da saga André Luiz, né? O primeiro da saga nosso lar. A mensagem de André Luiz, ela começa assim, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. E avançando mais alguns parágrafos, ele continua assim, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Porque uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Eu me utilizei desse trecho na nossa reunião do evangelho que nós fizemos via online com essa juventude toda e se a gente analisar sempre a espiritualidade, ela traz algumas informações muito atuais. A gente percebe que um serviço é uma experiência, um século é um dia, nós estamos passando por um momento totalmente atípico para a doutrina espírita, totalmente atípico para todos nós espíritas, evangélicos, enfim, de todas as denominações religiosas, que estamos precisando até na parte comercial, até na parte de trabalho também, fora das religiões, fora das entidades religiosas, enfim, dessa dificuldade de adaptação, como fazer para que a vida continue, a vida não cessa? Como que a gente faz para que a vida continue nesses momentos de tantas dificuldades? E aí vem o questionamento que eu, a Kátia, o Marcelinho, inclusive vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem, como que a gente pode fazer para que tudo continue, para que tudo não cesse? Vou fazer essa pergunta para vocês, só para a gente começar essa conversa. Se realmente nós tivéssemos a obrigatoriedade desse isolamento e não pudéssemos frequentar as casas espíritas por conta do distanciamento social até o final do ano, o que seria de algumas casas espíritas? Quando você fala desse momento de isolamento social, da pandemia que está acontecendo no mundo, sempre vem na minha mente a imagem muito forte, por exemplo, da peste negra, que foi talvez a pandemia mais marcante da história. Aquele momento em que se viveu, não tinha comunicação. A comunicação acontecia por cartas, viajando entre as cidades, era uma coisa que levava um tempo muito grande. Hoje a gente tem tudo instantâneo. Eu quero falar com a pessoa na Itália para saber como é que está acontecendo lá. Eu consigo, eu vou lá, pego meu celular, vou no meu computador, mando uma mensagem e em segundos a pessoa me responde. A gente está, como minha mãe gosta de usar o termo distanciamento, porque não estamos isolados, nós estamos conectados, conectados a todo momento e talvez até mais presentes do que normalmente estamos, porque a grande maioria está em casa, está em quarentena e está disposto a conversar, está disposto a tomar alguma atitude. Então se torna muito mais fácil para você ir até uma pessoa, ir até outra, pesquisar um conteúdo, porque o mundo hoje em dia funciona conectado. Sim, com certeza, Marcelinho. Eu te interrompendo, eu vejo que nós, né, sociedade, não estávamos em momento algum preparados para essa pandemia, para esse afastamento social, seja por conta da pandemia, seja por conta de qualquer fator. Nós... É, algo meio inimaginável, né, que a gente de repente se vê nesse momento tão catastrófico, digamos. É, nós não estávamos preparados e o que eu percebo é, enquanto casa espírita, é que nem as casas espíritas estavam, salvo exceções algumas que eu tenho visto pelo Facebook, tem visto, é, recebido algumas mensagens que já tinham se foco num setor, que é o setor da comunicação social, que o Marcelo vai falar muito melhor do que eu, que é uma área que ele e você mesmo, Marcelinho, entendem. As casas espíritas que tem essa área determinadas, estabelecidas, planejadas, uma área que é vista com valor dentro da casa espírita, eles conseguiram se replanejar e estão conseguindo levar um trabalho adiante, não 100%, mas estão conseguindo levar um trabalho adiante. Eu tenho como visão pessoal minha que a maioria das casas espíritas, ela estagnou num certo momento no nível da comunicação social. Essa geração de internet, de troca de informações, veio muito rápida. E pela maioria das casas espíritas ainda ter uma estrutura organizacional com um público um pouco mais velho, é um pouco difícil se adequar à tecnologia que a cada dia se expande, a cada dia se aumenta. Então eu acho que isso criou uma defasagem da comunicação social da casa espírita para comunicação social no restante da sociedade. E acaba que nesse momento de pandemia, nós percebemos essa diferença. Uma diferença que talvez no dia a dia não faça tanta diferença, mas nesse momento de distanciamento, a gente percebe mais do que nunca. São as práticas, né Marcelinho? Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, aquele que nasceu, aquele da geração, que é, já é a geração, tanto é que o nome é esse, já é da geração millennial, já é da geração internet mesmo, que já nasceu, assim como tem água na bica, assim como tem água na torneira, tem internet aí flutuando no ar e tudo é conectado. Então para aqueles que nasceram anteriormente a isso, não se justifica, pois estamos em constante evolução, tá minha gente? Aqueles que estão ouvindo, não achem que essa é a justificativa única, nós temos que nos adaptar, mas é mais fácil, é propenso, é mais, mas, mas, não vou dizer mais viável, mas eu acho que para o mais novo, ele tem uma facilidade maior, mas como foi dito aqui pela Kátia, que eu iria entrar nesse âmbito da comunicação social também, eu venho aqui hoje, por exemplo, alertar, eu venho aqui hoje no programa evangelizar, acho que as pessoas vão falar, ué, mas o evangelizartes não serve para que a gente possa orientar os colegas a um trabalhinho para a evangelização e etc, não é só isso, o programa evangelizartes é um programa dedicado única e exclusivamente a todo o departamento de evangelização e o departamento de evangelização é o departamento de evangelização de quem, Gat? da família, então, é, quando, quando eu citei, assim, é, esse, precisa, não estávamos preparados, é que realmente nós não havíamos nos preparado, há um planejamento, né, é, na casa espírita, seja por bimestre, seja por semestre, seja anual, da equipe, no qual ela prepara para ali, para o dia a dia, ela prepara com materiais lúdicos, ela prepara com concreto, ela prepara com a convivência social, porque o grande foco é essa integração, essa interação, e nesse momento, ficamos meio perdidos, ficamos sem saber, né, a evangelização, embora eu tenha visto algumas lives de evangelização da infância, né, eu tenho minha opinião pessoal e particular, eu acho que não se deve fazer por fazer, ah, todo mundo está fazendo, vou fazer também, eu acho que deve-se haver um planejamento, porque a gente precisa atingir aquele público de uma maneira que ele se sinta acolhido, que há uma transmissão de um, de uma informação, de um conteúdo, e que ele não se sinta angustiado, nem que ele se sinta, que ele veja, nossa, que chato, então não quero mais, né, então eu acho que tem que haver um planejamento, né, Marcelino? É aquilo, né, a gente tem que sentar, a gente tem que lidar com as lives como se fossem as nossas aulas, fazer um roteiro de aula, se planejar para poder fazer um trabalho bom e que atinja o seu público-alvo, seja ele da infância ou da juventude, isso. O que eu sugeriria, então, para todas as casas espíritas que estiverem tendo esse contato com a gente através da Rádio Rio de Janeiro, que estiverem nos escutando, escutando o Evangelizarte, é com muito carinho que a gente prepara e traz isso, mas que fique claro, se então é necessário esse planejamento, eu até concordo, concordo em partes, não é um debate na Rio, tá, gente? Aqui é o Evangelizarte, o programa da família Gonzaga está reunido aqui falando, mas eu gostaria de deixar clara a minha opinião da seguinte maneira, então se é para fazer, então que a gente estude, que a gente se planeje e que a gente faça alguma coisa, porque o tempo ele está passando e a gente não sabe por parte dos governantes em quanto tempo nós teremos as liberações, algumas janelas em alguns estados, em algumas cidades, em alguns municípios estão sendo abertas, principalmente para a parte do comércio, a economia está fazendo uma pressão muito forte, o setor do comércio está fazendo uma pressão muito forte, mas e as denominações religiosas, e vamos se ater às casas espíritas, nós sim, temos a certeza de que a gente não pode fazer um, vamos usar esse termo, né Cati, um trabalhinho, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se reunir com algum tipo de iniciativa, então se a gente não se reunir com as crianças, se a gente de repente ainda não estiver preparado para se reunir com os jovens, que a gente entre os evangelizadores, que a gente possa fazer uma live, que a gente possa se olhar nos olhos a todos nós, que façamos uma reunião, aqueles que tiverem dificuldade de usar os aplicativos, ou Skype, ou o próprio Zoom, que eu tenho usado bastante, que a gente vá junto ali, que a gente ligue para a pessoa, vá orientando, tira uma, igual eu faço com os jovens, tira uma foto aí da tela e me manda para a gente ver o que que está acontecendo, e aí vem as boas práticas, que fique só essa dica de que se a gente não está fazendo ainda, que a gente faça, não vamos ficar primando somente pela perfeição também, porque senão a gente pode acabar não fazendo nada, e essa oportunidade a gente tem que ver, como vocês discordem, tá, se vocês não estiverem concordando, eu queria ouvir a opinião mesmo, como eu estou dando a minha, mas a gente não pode ficar, quando a gente perceber, pô, acabou, está tudo bem, voltamos para a parte, e a casa ela não vai evoluir nesse ponto tecnológico também, e é onde eu trago as boas práticas, como eu tinha dito, e como Kátia comentou, da comunicação social, a gente tem usado um exemplo dos grandes amigos, um grande confrade, quando eu participava do Conselho Espírita de Unificação, que hoje eu estou desligado dele, mas o Marcelinho ainda está na diretoria, que é o nosso amigo Eder Freire da SEAC, e a Josefa, Josefa Neta, da SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, eles muito antes dessas questões de distanciamento, eles já tinham um pé muito forte na comunicação social, eles já se conduzem de uma maneira muito clara, e o que que eles têm feito? A Kátia tem visto bastante coisa, né? Você estava meio falando de calendário, que eles são muito organizados, né? Explica pra gente. Sim, eu tenho acompanhado algumas palestras que eles disponibilizam via Facebook, eu vejo mais pelo Facebook, e vejo até algumas imagens de trabalhos anteriores da evangelização, é algo que nós também não nos tocamos, às vezes nós fazemos nossa aula, fazemos nossa atividade, uma atividade que fluiu bem, que deu tudo certo, que o resultado final foi muito positivo, e nós não temos o hábito de fotografar, né? De registrar aquele momento, e eu vejo que eles, além da palestra pública deles, que eles continuaram, eu vejo que os seus convidados estão lá nos seus ambientes, nos seus lares, não acontece lá na Casa Espírita, acontece cada palestrante na sua casa, no seu ambiente, em afastamento social, falando, né? Mandando o seu recado, que deveria estar, e quem tem acesso, tem acompanhado essas reuniões, então eu acho que você não perdeu a informação, você perdeu aquele contato social, de estar ali, de poder abraçar as pessoas, de poder ver, mas a mensagem, o objetivo, ele é atingido, isso assim, óbvio, eu penso que funciona muito bem para os adultos, funciona muito bem para o jovem, para o grupo de pais, os grupos de estudos, algumas casas espíritas mantém no horário que tinham seus grupos de estudo, em estudo, aquele horário está ali, tira-se dúvidas online, abre-se sala de bate-papo e continua o estudo, eu acho isso sim, isso não foi uma coisa feita de qualquer maneira agora correndo, são casas espíritas que têm esse departamento, que vêm se preparando, que dão, que têm um olhar diferenciado para esse departamento, valorizam esse departamento, né? Da comunicação, e elas só transferiram o seu estudo para essa tecnologia. A evangelização, eu particularmente acho que é uma coisa um pouco mais difícil, porque necessita desse contato social, necessita de perceber um ao outro, de olhar um ao outro, então tem essa necessidade, mas que também, ao meu ver, não está sendo prejudicada se você tem o hábito de realizar o evangelho no lar. Então, isso é importante. Estamos vivendo um momento de afastamento social, porém, o maior momento, acredito eu, da modernidade, de contato familiar. Eu acho que nós, na modernidade, esse é o momento em que as famílias mais se reuniram. Se há o momento das reuniões de café da manhã, de almoço, de lanche, de jantar, há o momento de se reunir para assistir um programa de TV, há o momento de se reunir para um evangelho no lar, para um estudo, porque se estamos todos em casa, então podemos nos planejar também em casa. Óbvio, algumas crianças estão tendo aulas online, que eu tenho visto, tenho acompanhado, tem sido pesado para muitas crianças, a quantidade de tarefa, a falta dos amigos, a falta dessa afetividade, desse contato, que por mais tecnológico que seja, por mais que o professor seja sagaz, por mais que ele seja dinâmico, esse afeto, esse carinho, esse olhar, esse toque é necessário. E eu acho que isso, na evangelização, é uma necessidade também. Porém, por estarmos em contato com a família, podemos nós, pais, fazer um evangelho no lar, mais lúdico, buscar esses materiais na internet. E o que eu falo que a Josefa faz, que eu vi várias vezes, através dela, da postagem dela, é colocar foto desses encontros, desses momentos. Eu acho que aí nós precisamos repensar a nossa evangelização, né? A perpetuação daquele trabalho. Eu acho que ele precisa ser registrado, ele precisa ser lembrado, quão é importante estarmos juntos, o quão é importante um trabalho feito em equipe. E assim, eu penso que devemos ter esse olhar, que precisamos repensar isso, precisamos replanejar as nossas práticas de evangelização. Fala, Marcelino. A gente tem que avaliar um pouco também o nosso grupo, a nossa evangelização. Há casos e casos. Há casas que têm uma comunicação social forte e a gente consegue manter essas tarefas. Há casas que a gente tem uma comunicação social mais fragilizada e pode ser difícil implementar práticas como essa. Então, devemos pesar sempre do nosso público, que a gente já conhece, e tentar, ao máximo, tornar este momento mais agradável para todos. Eu acho que a certeza da prática, né? A certeza do acerto é só com o exercício. O exercício, a prática vai fazer com que a gente tenha mais facilidade, mais malemolência, vamos dizer assim, para poder se usar desses recursos. Nosso programa está terminando, não tem jeito, a gente espera que vocês tenham assimilado um pouco dessa importância de se utilizar um pouco da comunicação e é isso. A Kátia queria fazer um comentário. É, e eu gostaria que vocês enviassem para o nosso e-mail, que qual é, Marcelinho? evangelizartes, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. O que vocês estão fazendo com a evangelização nesse momento de pandemia? Mande para a gente, porque isso é muito importante, até para nós divulgarmos os trabalhos de vocês, termos um referencial e ajudar os nossos evangelizadores, ok? É isso aí, minha gente, um grande abraço para vocês e mandem sim, muito importante o que a Kátia falou, evangelizartes, arroba, com S no final, evangelizartes, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Um grande beijo para vocês. Eu sou Kátia Regina Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E eu, Marcelo Gonzalez, a gente se despede com mais um evangelizartes, um grande beijo. Você acabou de ouvir o programa evangelizartes, produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho.